Estamos aqui no Poço Encantado do Formigo, um ponto exclusivo da Serrada Dourada que fica dentro do município de Mateiros, aproximadamente 40 km da cidade é uma região que o córrego faz várias voltas e ele cria esses poços atrativos exclusivos para banho é um atrativo exclusivo, essa maravilha, ao total são mais de 8 poços que tem nessa parte dessa região aqui desse córrego esses poços tem uma temperatura em média de 28, 29 graus, é uma temperatura que fica assim o ano inteiro aqui tem aproximadamente 2,5 metros de profundidade, ótimos para banho, água super cristalina um ponto excelente que não pode ser perdido dentro do jalapão tô tranquilo